E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Pretas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para o dia 11 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para os palpites, começando aqui pela Copa das Nações Africanas, nesse confronto aqui de Camarões contra Quênia. Camarões é favorito, vocês podem ver aqui que ele é favorito para esse confronto e também acredito aqui no cenário para gols, pelo menos dois gols eu vejo nessa partida ou acima de um e meio, também é uma opção de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Esse jogo é às 13 horas. Depois lá no Campeonato Espanhol da segunda divisão nós temos o Tenerife contra o Real Zaragoza, o Real Zaragoza é uma das melhores equipes da competição, vocês podem ver aqui, é o quinto colocado e o Tenerife na última colocação das piores equipes do campeonato. O que é que eu acredito que pode acontecer aí? Talvez um ambas marcam possa estar entrando, mas do meu ponto de vista a melhor opção de aposta é a dupla chance para o Real Zaragoza. O Real Zaragoza ou empate, ele vence ou empatando. Por quê? Eu já apresentei os motivos para vocês, o Real Zaragoza é melhor e mesmo jogando fora de casa, é uma equipe que consegue aproveitar bem os seus confrontos. Olha só aqui, um dos melhores visitantes da competição. Então eu acredito aí no fora ou empate e essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois lá na Copa das Nações da Europa nós teremos o confronto da Bósnia contra a Alemanha e a Alemanha tem tudo para vencer esse confronto, tem muita superioridade em relação ao seu adversário. As duas equipes se enfrentaram há um tempinho atrás e a Alemanha venceu por 3x1. Então minha sugestão de aposta é vitória da Alemanha. E por último, não menos importante, nós teremos aqui o confronto do Peru contra o Uruguai, agora na qualificação da América do Sul para a Copa do Mundo. E nesse confronto aí, minha sugestão de aposta é Uruguai empate anula. Vocês puderem ver aqui, quatro jogos sem derrotas do Uruguai, enquanto que o Peru está a cinco jogos sem vitórias. Então eu acredito aí no empate anula a favor do Uruguai. Estamos protegidos do empate porque ele joga fora de casa e aí é favorito para vencer essa partida, mas quando a gente se protege com o empate anula fica mais seguro. Então essas são minhas sugestões de aposta que eu deixo para vocês. Foram quatro jogos, as odds não estão tão altas, mas também não estão tão baixas. Dá para formar duplas aí, duplas, triplas, dá para esperar para o ao vivo para pegar essas oportunidades também. Então aproveitem da melhor forma. Lembrando que jogue com responsabilidade e apostas esportivas é uma forma de entretenimento, de diversão e também é proibido para menores de 18 anos, beleza? Na descrição tem um link do site que eu utilizo para realizar minhas apostas, caso você queira abrir conta no site que eu utilizo para você conseguir pegar essas opções e as melhores odds também que está na descrição. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.